Eu acabei de escutar aqui tirar anossauros rex bem na minha frente, eu não sei se eles estão no meio da floresta ou um pouquinho mais pra lá, porque foi mais ou menos aqui assim que eu escutei. A gente pode ir de repente pra doca dos humanos, porque a gente sabe que geralmente tem bastante dinossauros lá. Eu estava no outro laguinho aqui atrás de mim, eu acabei caçando piscitacossauros, tomei água lá também pra poder me hidratar bem. E aí cá estou eu. Pelo menos em relação a comida e água, por enquanto eu não preciso. Muito bom. Mas vamos indo aqui. Olhando a paisagem e lá no fundo vocês podem ver que tem alguma coisa. Será que é um piscitaco? Não, na verdade é sim, é um piscitaco. Eu ia dizer urodromeus, mas é um piscitaco mesmo. É um som do piscitaco. Vou dar um grito aqui, ó. Já que aqueles tiranossauros estavam aqui na frente, de repente se eu der o grito aqui eles respondem. Tá, só porque eu falei eles estão quietos agora. Mas eu vou indo, vou seguindo. Isso aqui é pra cá, ó. Pessoa, vamos sair daqui, pô. Olha só! Eu ia dizer que eu tava recuperando ali atrás, sentadinho, enquanto tava vendo ali o ceratossauro amigável com o Uta, mas no final das contas ele simplesmente eliminou o próximo. Coitado. Mandar amizade aqui, ó. E eu acho que teve uma batalha insana, porque, tipo, tem outro Uta raptor aqui que eu tô vendo. Albino também. E tem mais um cerato e, pelo que parece, é um alberto aqui do lado, ó. É um alberto, olha só. E faleceu com a boca aberta ainda. Ooooooooh! Tá, vamos nos alimentar então. Vou pegar essas carcaças para mim. O ceratossauro ali já tem comida, ele tem dois Uta raptores. Então eles não se importam aqui de eu, né, dar uma furtadinha rápida aqui na carcaça dele. Ladrão! Nas carcaças dele, né, porque tem quatro carcaças. Essa batalha deve ter sido louca. Aí, beleza. Já tô 100%. Tô cheinho. Começou a chover aqui, então isso impossibilita a gente de utilizar o nosso faro. Ali do outro lado eu tô vendo também o Ava Ceratops que tá só passeando calmamente. Vou mandar amizade pro cerato aqui, vamos ver o que ele vai fazer. E aí, cerato? Aqui, ó. Amigo! Nossa! O cara simplesmente ficou de costa pra mim que aí... Caraca! Papo Inferno! Não fiz nada, eu cheguei aqui na bradeiragem e tá vindo outro Uta lá agora. Será que ele vai atacar outro Uta? Vou ficar de olho nisso, certeza que ele vai atacar. Ou não, né? Ó, tá mandando amizade ali, o Uta. Eu acho que ele vai atacar. Ó, já tá se posicionando. Tá passando aqui, ó. Deixa eu me levantar também. Vai embora. Ah, ele tá comendo só. Agora parou de chover e olha o que que aparece. Um tiranossauro rex. Eu sabia que estava escutando o tiranossauro rex. Eu só não tava encontrando. E era por aqui mesmo. Ele veio dali da floresta. Olha lá, ó. Sentou agora. Provavelmente tá descansando. Pra, sei lá, né? Vem aqui e dá um oi pra gente. Ou atacar, de repente. Por isso que a gente vai ficar atento. O Seratinho ainda tá ali de boa. Provavelmente aquele Uta Raptor que passou aqui tá indo pras docas. Onde, geralmente, é o território dos Uta Raptores mesmo. Então, a gente pode ir pra lá. Sei lá. Escutar o alossauro agora. Hum. E o nevoeiro tá tenso aqui, ó. Silent Hill. O tiranossauro rex tá se aproximando aqui. Vou mandar amizade pra ele. Vamos ver. Amigo, amigo. Isso. Enquanto isso, o alossauro ali do outro lado mesmo. Com carcaça tá atacando o Orodromeus. Coitado do Orodromeus. Amigo, cara. Amigo. Aí, beleza. Vamos junto, então. Eu já acabei ali a carcaça que a gente tinha. Do Alberto e também do Ceratossauro. Não tinha muito, na real. Acho que ele já tinha mordido a carcaça ali. Aquele Cerato. Vou ficar junto com esse cara aqui, enquanto isso. O Seratinho agora pode ficar com a carcaça dele. Tá atacando. Ele comeu a carcaça do Uta Raptor, a branca. E deixou a outra ali de boa. Nem quis saber. Olha, um Giganotossauro. Giguinha, Giguinha. Como é que tu tá, meu amigo? Tô com um pouco de fome aqui, então, de repente... Ninguém deve passar. Acho que tu não vai conseguir passar. Ó, mandou amizade. Beleza, então. O cara é muito maior que eu, velho. O boto sentou ali, ó. O cara é muito maior que eu, velho. Que isso? Tá louco? Tudo bem, pode passar. Eu nem queria mesmo. O Giganotossauro tá ameaçando a gente, velho. Tá ameaçando a gente. Que amizade o quê, rapá? Não vou mandar amizade pra ele, não. Ih, ele é bem grande. Bem grande. Nossa, muito grande. Tem ali uma carcassinha. Eu acho que ele quer a carcassinha. E aí, como é que vai ser? Vambora, 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 vambora. É isso, morde ele, morde ele, morde ele. Toma, quebra uma perna. Beleza. Tá pra nós, tá pra nós. Isso aí. Morde, morde, morde. Boa, boa. Vai derrubar. Vai derrubar. Isso aí, amigão. Ih, rapaz, espinou um sono aqui atrás, velho. Ai, ai, ai. Quebra a perna da espina. Não, não, não. Quase me acertou, quase. Isso. Vai, amigo, quebra a perna deles. Ih, eu tô muito machucado. Não, derrotaram ele. Nossa, vambora. Vamos dar aqui, né. Desistência, desistência, desistir. Nossa, o nosso amigo já era, velho. Nosso amigo já era. Deu, mandei desistência. Já fugi, já fugi. Vou ter que deitar, velho. Vamos deitar aqui. Nossa, a gente perdeu, velho. Chegou todo mundo pra atacar a gente. Mas beleza, vamos ficar por aqui, ó. Eles estão ali parados. Beleza. Deixaram a gente ir embora. Não acredito que eles me encontraram novamente. Lá estão eles, ó. Depois de eliminar a carcaça do meu amigo. Tudo bem que a essa hora, provavelmente, eles já devoraram tudo, né. Deu tempo de eu ir lá no laguinho, tomar água. E agora, daí, de cara com esse portassauro aqui. Ai, ai, ai. Ih, estão vindo atrás de mim. Eu não devia ter vindo pela praia. Vou fugir, vou fugir. Vamos correr, vamos correr. Socorro, o portinha, me salva. Ah, velho. Eu não deveria ter voltado pra cá. Vamos fugir. Tá, ele tá bem ali atrás. Olha lá, tá ele. Olha o Giga lá. Beleza. Vou tentar me afastar o máximo possível. Estão atrás de mim ainda? Eu não sei, na verdade. Ainda bem que os três sagramentos também não demorou tanto. Logo em seguida, já tinha ido pra duas gotas. Caraca, tá dando pisão, ó. Ah, não acredito que eles estão lutando com o Puerta. Sério? Eles estão lutando com o Puerta. Puerta, velho. Pronto. Pelo menos aqui, agora eu já posso sarar as minhas feridas. Perfeito. Ficar deitado aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ficar com fome, porque a última vez que eu comi foi uma carcassinha que tinha naquele lago lá, ó. Eu vou ficar aqui deitado agora, recuperando. E daqui a pouco vai ficar de noite, então... Ó. Vocês viram? Passou um ali, ó. Caraca. Será que estão me procurando? Ah, não acredito que eu vou ter que me levantar e me afastar. Opa, já me curei. Até que tava demorando pra passar isso aí, né. Perfeito. Deixa eu subir mais pra cá. Só quero sair daqui um pouquinho. Vamos correr. Bora, bora, bora. Infelizmente o nosso amigo foi eliminado, né. Mas fazer o quê? Fato é que se não tivesse vindo aquele espinossauro, a gente teria derrotado o giganotossauro. Isso aí é fato. Ó, o espino gritando. Só foi falar dele. Beleza. Vou ficar deitado aqui, recuperando. E também vamos ver se é estamina aqui, se a gente descansa bem pra recuperar a estamina. Vou ficar de olho também pra ver se não tô seguindo. Vou me aproximar do espinossauro. Olha ele dando bobeira ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Foi. Bora, 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 bora. Aí dei a mordida. Ok. Ah, ele é filhotinho, velho. Mas lei da sobrevivência, amigo. Não grito. E pronto. O certo, na realidade, era eu não gritar. Não gritar porque como os nossos amiguinhos, entre aspas, estão perto, eles podem ser atraídos e querer pegar a gente. Mas eu acho que eu não acordei ninguém aqui na redondeza. Acho que não. Se bem que toda hora alguém tá gritando aqui, né, então, tipo, não é muito perigoso a gente gritar mesmo como comemoração. Vamos comer agora porque eu tô com fome. Não com tanta fome assim, mas pelo menos agora a gente tem essa carcaça aqui. Vai durar um pouquinho até a minha sede, ó, já tá baixando. Mas até ela ficar bem baixa, a gente pode ficar por aqui, ó. Comer um pouquinho mais. Mas eu não sei, na verdade, quanto tempo dura exatamente essa carcaça de jovem espinossauro. Ele não é bem um filhotinho. E tem... Peraí. Ah, tá. Tem um Ava Ceratops ali. Eu achei que tinha escutado, tipo, além do Ava, claro, pegada de giganotossauro. Mas não. O som de passos do caso. Eu tô achando muito perigoso. Tá vindo um espinossauro aqui. Eu espero que não seja parente desse que eu eliminei. Ó, ele deu um grito. Vou mandar amizade pra ele. E aí... Espino, espino. Espero que tu não me ataque. Amizade aqui, ó. Amigo. Eu ainda tô com sangramento. Vou dar uma mordida nessa carcaça aqui, vai saber, né. Deixa eu olhar pra trás aqui também. Não, não tem nada. Ah, ele mandou amizade, ó. O cara... O cara é pra não cruzar do nosso lado. Foi lá no meio do oceano, praticamente. Muito bom. Ó. Mandei amizade. Beleza. Tá, tá tranquilo, então. E bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Eu vou ficar aqui com a minha carcassinha, como eu falei antes. Até, né, a nossa sede descer. E aí, depois eu vou sair daqui. Aí, ó. Ele foi embora também, Spinosauri. Valeu, Spino. Mas, bom. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. E aí, ó. 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 E aí